Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre redação e a importância de nós definirmos muito bem a temática da qual nós devemos escolher. Primeiro momento, a temática sempre ela é direcionada, definida talvez por um professor ou alguém, um orientador, que indica a vocês o que deva ser escrito.